Vai que dá, o Kevin dormindo e perdendo E o Beck, ó Beck Olha que lindo que é aqui A estradinha A estradinha vale a pena Ainda não descia até lá embaixo, ó Ali é o estacionamento, ainda dá pra descer a rampinha E chegar lá na praia Tem água que desce também Daqui do morro Olha que água Tem umas crianças nadando lá, ó